No meu som só Toca DJ Duarte DJ Duarte O melhor repertório automativo do Brasil Feito exclusivamente pra você com músicas inéditas Versões que você só ouve aqui Se inscreva no canal Leve este show para a sua cidade 99 81 11 6171 No meu som só toca DJ Duarte 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 No meu som Tu god DJ Duarte DJ Duarte DJ Duarte Inigualável O DJ número um do som automotivo No meu som só toca DJ Duarte DJ Duarte DJ Duarte DJ Duarte Vamos passear pelo Brasil e mandar um salve pra galera que curte o nosso som Galera de Porto de Moss ligada com a gente, a Lua Sobe Duarte Soto E aí, Salgadinho, valeu, Leomar Fernandes, o rei da panelada E aí, meu brother, DJ Neto Duarte Visualiza Kenja I took a chance, took a time, took a dive and it led to you So many times that I wish we could be anywhere but here So many times I wish I could see what you see is so clear So clear Oh, you say It's only when we're older, we'll be shining like the gold, yeah, oh, we, oh, we It's only when we're older, I'll be yours and your mind, baby, I'll be, I'll be, I'll be DJ Duarte Inigualável No meu som só toca DJ Duarte Show me how When your heart's back DJ Duarte DJ Duarte E aí, bom fim, JM Atacadão Roupas, acessórios masculinos e femininos É claro, o maior atacadista do Brasil Chama, arrasta pra cima Que o cara é inigualável Show me how Show me how Show me how Give me this Show me how Show me how Show me how Show me how Tchau, tchau. DJ Duarte, cada vez mais inigualável. DJ Duarte, inigualável. O melhor repertório automotivo do Brasil. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning. In this silence, baby, let me in. No, he didn't help me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to. He wasn't around me. I had no time to choose what I chose to do. Aproveitando, mandando um beijo, todo especial, galera, de Rondon, do Pará. Fala comigo, Renato Rocha. E aí, Fernando Venenoso, em Balsas Maranhão e Johnny Amorim Estreito. Galera que fortalece com a gente, obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Galera que fortalece com a gente, obrigado. DJ Duarte. E aí, Fernando Venenoso, em Balsas Maranhão e Johnny Amorim Estreito. A voz que conquistou o Brasil. DJ Duarte, inigualável. E aí, Fernando Venenoso, em Balsas Maranhão e Johnny Amorim Estreito. E aí, Fernando Venenoso, em Balsas Maranhão e Johnny Amorim Estreito. E aí, Fernando Venenoso, em Balsas Maranhão e Johnny Amorim Estreito. DJ Duarte. Música DJ Duarte E aí Rafa Vanotti Galera de Tinga do Maranhão Forte abraço, meu parceiro Júnior Sonho em Mangabeiras E aí Van Guedes em Bom Jesus das Almas Wittier e Bruno em Palestina do Pará E Leopoldo Silva Curtindo o nosso som E aí Rafa Vanotti E aí Rafa Vanotti Leve este show para a sua cidade Noventa e nove Oitenta e um onze Meia um sete um No meu som só toca DJ Duarte I remember I remember Our last summer When your heart met mine We would dive into the ocean Always side by side I hear your world I hear your world's getting colder Colder But through it all I'll be your shoulder Shoulder Even though we're getting older Older Remember what we said But if the world's ending You know I'll carry you home I'll be the last Best ending To keep you safe From the storm I go Wherever you go Pode aumentar o volume É sucesso É qualidade É o repertório Inigualável Que só o papito Toca pra você I remember I was broken Now you held me up With your love You made me stronger You believe in us I hear your world's getting colder Colder But through it all I'll be your shoulder Shoulder Even though we're getting older Older Remember what we said That if the world was ending You know I'll carry you home I'll be the last Best ending To keep you safe From the storm I'll be the light You talk this night I say you know It will be alright Cause if the world Was ending You know I'll carry you home I go Wherever you go DJ Duarte Inigualável O DJ número um Do som automotivo Cause it's too cold For you here And now So let me Hold Both your hands In the No meu som Só Toca DJ Duarte But all I am Is a man I want the world In my hands I hate the beach But I stand In California With my toes in the sand Used to squeeze my sweat A town adventure Head in the clouds But my friend He said Oh Touch my neck And I'll touch yours Cause you know Little I'll waste It's yours Oh She knows What I think About What I think About One love Two miles One love One house No shirt No blouse Just ask E aí Já fez um pancadão De Marabá Grande abraço Flávio Araújo De Exão Maranhão Francisco Barbosa Em Laranjal No Jari No Mapá E aí João Felipe Galera de Tailândia No Pará E Sá Veloc E Abel Figueiredo DJ Duarte Cause it's too cold For you here And now So let me Hold Hold your hands And the hose On my sweater Hold For you here And now So let me Hold Hold your hands And the hose On my sweater Oh 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 DJ no arte, inigualável 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 No meu som, só toca DJ Duarte. 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 DJ Duarte. DJ Duarte. No meu som, só toca 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 DJ Duarte. DJ Duarte. No meu som, só toca 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 DJ Duarte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O DJ número um do som automotivo Legendas Pedro Negri O som que a galera gosta é inigualável DJ Duarte Legendas Pedro Negri Peraí, peraí Se no seu som só toca The Diego Arte A concorrência toca onde, hein? Não toca Porque não existe concorrência Me очень надо Когда-то Pобыть сама собой Не видеть этот город И всё изменить Я понимаю, что вот уже год Как между мной и тобой Не насяду потолка Я сяду в машину Поеду в серпантину К морю красиво Увидимся в партах И насяду в машину Поеду в серпантину К морю красиво Встречаемся в партах И на о У-а Парта И на о У-а Парта И на о Ди-Ди-Ди-Арти А я поеду Скоро туда Где облака не затянули Небо и нет Дождей А ты попробуй сказать мне Нужные слова Не прощай Лишь до свидания Когда-то очень нужно Что-то поменять Остановить минуты И просто вдохнуть Понять, что где-то есть ты И тобой спокойно Я приглашу Тебя на свидание Я сяду в машину Поеду в серпантину К морю красиво Встречаемся в партах Встречаемся в партах DJ Дуэрти ИНИГУАЛАВЕЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Bom, turma, a gente vai chegando ao final de mais um trabalho de mais um trabalho de mais um trabalho, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por curtir o nosso som, esse Brasilzão a fora, a gente vai percorrendo aí, com todo o carinho de vocês, e é este o combustível que me fortalece para trazer a qualidade. DINH